Então, olha só, hoje, 15 de novembro de 2021, uma quarta-feira, nós vamos dar início à nossa aula de Geografia na turma do segundo ano, ok? Abram aí, por favor, o manual, página 48. E, Carol, guarda esse livrinho, meu amor. Pega seu lápis e sua borracha. Certo? Aí, na página 48, vem dizendo assim, brincando com a cartografia, pontos de referência. Aí ele diz, depois de deixar Nassaro na escola, o pai foi para a floricultura, onde trabalha. Observe o carro dele no desenho a seguir, que representa parte do bairro onde mora. E faça o que se pede. O que ele está apresentando aqui é justamente o caminho, o trajeto que ele faz. Da casa para a escola, para o trabalho. E aí a gente observa, né? Aí, nessa tela, nessa imagem, o bairro dele, com alguns pontos de referência, que tem nome, tem mercado, tem banco, tem padaria, tem praça. E é o roteiro que eles falam de beleza, restaurante, biblioteca, escola. Então, é o soninho que eles fazem. Aí tem o trajeto que eles realizam na rotina deles. Como também nós temos a nossa rotina, né? Dentro do nosso bairro, a gente tem aquele trajeto que geralmente a gente costuma fazer. Quando vai à padaria, quando vem à escola, quando vai ao posto de saúde, né? Quando vai ali naquele mercadinho comprar alguma coisa. Então, a gente tem a nossa rota, o nosso roteiro, o nosso caminho. Que às vezes a gente muda, né? Por alguma razão. Ah, hoje eu não vou por essa rua, não. Eu vou pela outra. Mas a gente tem geralmente o nosso roteiro, os nossos horários, dentro do nosso dia a dia. Aí, na primeira questão, ele diz assim. Na primeira questão, ele diz assim. Localize... Deixa eu esperar aqui pra vocês. Só um minuto. Localize o carro do pai de Massaro no desenho. Imagine-se de frente para o desenho e traça. Letra A. Qual será de verde um carrinho que ele pode fazer, um caminho que ele pode fazer da escola Mundo Mágico até a Floricultura? Qual será o caminho que ele pode fazer? Vocês já localizaram o carro? Qual é a escola? Sim. 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 Isso mesmo. Pode fazer de verde. Quem não tiver a cor verde, faz de grafite, tá? De lápis grafite. Lápis de escrever. Não. Porque ele não tem algum lugar. Se ele for em frente, o quê? Não. Se ele for em frente, o quê? Sim. É o caminho mais fácil. Oi, quem falou? Desculpa. Bom dia, tia. Bom dia, meu. Tudo bom? Tudo bom. O que é oito do manual de geografia? Para ele sair da escola para a Floricultura. Aqui, ó. Não, meu filho. É que é mais difícil. Ó. Se ele for por aqui, é mais fácil. Eu não corrigi o de ninguém ainda, minha senhora. Conseguiram fazer o trajeto? Olha. O que é oito? Aqui, ó. Quarenta e oito. Diga, deixa eu deixar isso aqui. Quarenta e oito. Assim, ó. Dá uma bocada. Posso o quê? Me dá uma bocada? Não sei, estava aqui. Desce. Me dá uma bocada. Pronto. Faça como bem. Poderia fazer colapia de coco? Poderia. Vocês em casa conseguiram fazer? Eu vou fazer colapia de coco. Ele vai sair da escola, que ele deixou o maçaru, e vai para o trabalho, que é na Floricultura. Ó. Aqui, ó. Ele vem por aqui, né? Que é mais fácil, ó. Caminho mais fácil. Eu trabalho na escola. Na escola. E vai para a Floricultura. Aqui. É. Quarenta e oito. Não, não importa o nome. É, geografia. Pode adiantar, Lê. Isso. Então, olha só. Isso. Então, olha só. Letra B. De vermelho. O caminho que ele pode fazer da Floricultura até a casa dele. Da Floricultura até a casa dele. Como é que ele pode fazer o trajeto? Bem pertinho, né? Isso. É pertinho, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só o filho, ó. Olha só. Olha só o filho, ó. Eu sei que eu não tô vendo aqui. Eu sei que eu não tô vendo nada aqui. Nossa, é claro muito. Muito claro, meu amor. Não tô conseguindo ver nada. Cadê o seu lápis? Eu sei, ó. Mas, gente, como é? Eu nem adoro isso, cara. Oxi. Como que já fiz? Mas, se me desculpa, vai vender ou não coleta? Tia, a gente tem que fazer o quê, Tia? Você vai fazer essa questão aqui, ó. Fazer o trajeto, que é a letra A de verde, da escola para a floricultura e de vermelho da floricultura para a casa de macarulho. Entendeu? Sim. Sim, cadê o seu lápis? O verde, Rian? Você não tava com o verde na mão? É. Assim, por fora ou dentro, né? Cadê? Aqui a floricultura, aqui a escola, ó. Ele vai sair da escola para a floricultura e depois da floricultura para a casa dele. A casa dele tá aqui, ó. Não, não, não. Dá a floricultura para a casa dele agora. De vermelho. Eita, é assim, é. Saindo por cima das casas. Ele saiu passando por cima das casas. Passou? Mágina 49. A segunda questão diz assim. Certo. Hã? Não, meu filho. Ó, dá a escola para a floricultura. Olha aqui, ó. Ó, não é tudo mais fácil, não. Fiquei se arrudei todo, viu? E caso me dá prazer. Tem que ser o caminho mais rápido, mais prático. Esse aqui tá certo. Da floricultura para a casa. Senta lá, todo mundo. Não, senta lá, senta lá, senta lá. Senta. Senta que depois eu vejo. Senta lá. Aí, olha só. Na segunda questão diz assim. Olhando o desenho ainda de frente, observe com atenção a localização de cada lugar representado. Vai. Aí diz assim. Letra A. Preste atenção, Ana e Letícia. Diz assim. A escola está perto ou longe da floricultura? É, provavelmente, né? Mas é considerado longe, né? Perto, é se estivesse mais próximo ainda. Então, a letra, vocês vão escrever o quê? Escreve aí. G. S, A, F, G. G, E. L, A. G, E. C, Eita, L. Que L é esse? O L é uma luz. Ó. Tá vindo esse L. É. Letra B. A floricultura fica perto ou longe da casa de Massaro? Depois eu vejo. Fica perto, né? A casa dele é perto. A casa é perto, mas a floricultura é longe. É longe. Aí é perto, é. E a floricultura fica longe. O meu é o C. Letra C. O mercado fica à esquerda ou à direita da casa de Massaro? O mercado fica na esquerda ou na direita? Na esquerda. Isso. Escreve aí. Na esquerda. Isso mesmo. Isso mesmo. Letra D. No trajeto do carro do pai de Massaro até a floricultura, ele viu à direita... Isso é a beleza ou a padaria? Oi? Não é à esquerda? O salão de beleza. Isso mesmo. O salão de beleza. O salão de beleza. Letra D. O que está mais perto da casa de Massaro? O pet shop ou a biblioteca? O pet shop ou a biblioteca? Ele está perguntando especificamente se é a biblioteca... O quê? O pet shop, é isso mesmo. O salão de beleza. O salão de beleza. Olha no desenho, está escrito. O que é a esquerda? O que é a esquerda? O salão de beleza. O salão de beleza e o pet shop. O salão de beleza. O salão de beleza. O que é isso? 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 Sim, Hector, conseguiu, meu bem, abrir. Geografia, página 49. Bom dia, Tia, porque a internet... Eu ia enfrentar atrasada. Foi, chegou um pouquinho atrasada. Aí, no caso, você vai fazer em casa a página 48 e a 49. Você vai seguir esse esquema, esse roteiro, para poder responder essas questões. Certo? Vitória, diz aí, meu bem. Então, olha só. Vamos lá dar continuidade, tá certo? Aí, diz assim, horas de estudar, brincar e descansar. A gente vem vendo no decorrer dessas aulas que a gente tem hora para tudo. Tudo tem um seu horário. E a gente acaba estabelecendo, criando uma rotina, não é? A gente cria a nossa rotina, tanto de horários, como a gente pode ver aqui também nessa atividade que a gente realizou, de percurso, não é? De roteiro. A gente acaba criando essa rotina. E aí, aqui no livro da gente, tem uma leitura que diz assim... Depois de um dia de trabalho ou de estudo, a gente ficou mais cansada e com menos energia. Mas, Sário e o pai, quando chegaram em casa, estavam bem cansados, pois tiveram um dia muito agitado. É verdade. Por exemplo, quando vocês chegam em casa, depois de uma manhã de estudo, estão cansados, estão dispostos, mediciais. Mas aí, o que acontece? Chega em casa, toma o banho, almoça, descansa um pouquinho, não é? Chega em casa, toma o banho, almoça, descansa um pouquinho. Para poder realizar as atividades de casa. Não é assim que vocês fazem ou em casa ou vão para o reforço. Tem alguns que vão para o reforço. Faz em casa, diga, meu anjo. Quem vai para o reforço, vai fazer as atividades no reforço. Quem não, vai fazer as atividades em casa. A Ariana é? Alicia? Para o reforço. Aí, olha só. Quando a primeira questão está escrito assim, a pergunta. Quando você chega em casa, depois de um dia agitado, com muitas tarefas, o que costuma fazer? Cada um tem a sua rotina, não é? Cada um vai responder aí do seu jeito. Toma banho o quê? Então, olha só, essa atividade, cada um vai ter a sua resposta. Está ok? Tá? Tá ok? Tô. 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 Tchau. 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 Fizeram essa atividade em um? Então, olha só. Está fazendo? Na segunda questão, também é uma resposta pessoal, tá? Que diz assim, o seu dia de ontem foi calmo ou agitado? E como está sendo o dia de hoje, no momento? É de marcas. É pessoal, é. É pessoal, é. Na página 50, diz assim. O cansaço que sentimos no corpo é um sinal de que devemos descansar, relaxar. Ou seja, parar de fazer qualquer atividade e nos dedicar a cuidar do corpo e da mente. Aí nós temos uma imagem aí, não é? De uma pessoa, de uma menina, onde ela está meditando, ela está descansando o corpo e a mente. Aí diz assim, há pessoas que, para relaxar, fazem meditação. Uma técnica que desenvolve habilidade... Uma técnica que desenvolve habilidade... Uma técnica que desenvolve habilidade... Concentração, tranquilidade e foco. Ao meditar... É pessoal, a mente se aquieta, liberando o estresse do dia. Outras pessoas descansam deitado, ouvindo música ou lendo um livro, por exemplo. Então, olha só. Cada um, na verdade, vai ter o seu jeito de relaxar, de descansar o corpo e a mente, Emily. Aí diz assim, na terceira questão da página 50, e você, de que maneira costuma descansar? Como é que vocês descansam quando chegam em casa? E aí, a gente vai ter o seu jeito de relaxar, de que maneira costuma descansar? E aí, a gente vai ter o seu jeito de relaxar. E aí, a gente vai ter o seu jeito de relaxar. Tchau. 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 Abaixo da terceira questão tem assim, Massaro sabe da importância da hora do descanso e entende quando o pai ou a avó dizem a ele que há hora para tudo, para estudar, para brincar e para descansar, certo? Aí nós temos aí a quarta questão, que ela é só falada, que diz assim, você concorda com isso também? Existe hora para tudo? E aí, será que realmente existe hora para tudo na nossa vida? Sim. Fala você, qual é a hora de brincar e se divertir? Depois que faz a atividade de casa, é assim? É como é só. Depois de fazer as atividades de casa, é? É assim, ó. Aí é a hora de brincar, não é? Depois que faz as atividades ou que ajuda em casa em alguma coisa, aí é quando vocês vão brincar, é isso? Sim. E aí, vocês de casa, diz para mim, qual é a hora que vocês têm para brincar? Hein? Hector, Emanuel, Matheus, Vitória, qual é a hora que vocês têm para brincar? De tarde. À tarde. Obrigada. À tarde. À tarde. À tarde, né? Porque é o horário que vocês estão livres. Depois da escola, né? E depois que realiza as atividades. Ah, depois eu corrijo. Não vou corrigir agora, não. Depois. Aí tem assim. Uma importante ação em nossa vida para nos ajudar a descansar é ter uma boa noite de sono. Essa prática ajuda a reposar energias. a reposar energias que gastamos durante o dia. No segundo parágrafo. Massaro também sabe disso. Tanto que dorme todas as noites, pelo menos oito horas. Noche. Almoço. 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 Quantidade recomendada para manter uma boa saúde física e mental. É o que se recomenda, tá? É que a gente tenha, no mínimo, oito horas de sono. Quando não seguimos essa recomendação, podemos ter problemas sérios de saúde. Arianne, senta. Sérios de saúde como falha na memória, falta de ânimo, dor de cabeça, dificuldade na realização dos exercícios físicos. Então, olha só. Aí, na sexta questão, que também vai ser uma questão só falada, tá ok? Ela diz assim, página 50, lá embaixo. Pois é, olha só. Eduarda já leu para a gente. Você sabe quantas horas dorme... Foi a minha, foi? Foi a Ana. Desculpa, Ana, porque é Eduarda. Página 50, quem vai... Para com essa bolsa, miss. Deixa essa bolsa do lado, quietinha. Deixa de lado a sua banca. Qualquer lado. Oi, Vitória. Diga, meu bem. Esqueci, vou dar um pequenininho, então. Depois eu leio direitinho. Então, olha só. Então, olha só. Alguém, algum de vocês, tanto do presencial quanto do online, dormem, sabem dizer quantas horas dorme por dia? Oito. Oito. Oito horas por dia, tia. Como é, meu amor, não ouvi? Oito horas por dia, tia. Oito horas por dia. Então, olha só. É como se é dito. O ideal... O ideal é que a gente durma pelo menos oito horas por dia. Não é? Para poder ter uma boa, um bom rendimento no dia seguinte. Quem não sabe quantas horas dorme depois, pergunta aí ao papai ou à mamãe. Eu tenho. Aí tem assim. Quando acorda, sente-se descansado? Quando vocês acordam pela manhã para vir à escola? Está cansada ou está descansado? Estão cansada ainda? Na página 51. Página 51. Sinta assim, lá na historinha. Lê aí para mim, Caio. Fala o balãozinho. Lê aí para mim, por favor. Deixa ele ler os dois, porque ele está mais pertinho. Depois você lê a menina de história. Lembre-se que a hora... É três... Certo. Então, é justamente o que ele está dizendo. Nem sempre... Hã? Deixa o Messias voltar. Nem sempre dormir significa estar deitado, tá? Mexendo no celular, no tablet ou no computador. Esse disse... A hora de dormir é para realmente dormir. Se deitar na cama. Se organizar para poder dormir, esquecer qualquer outro tipo de... Isso aqui é casa. Esquecer qualquer outro tipo de atividade para poder dormir realmente. O soninho da beleza, né? E acordar disposto e disposta para poder vir à escola. Ou para quem está em casa, assistir as aulas pelo online. O soninho da beleza, né? De biografia e o exercitando. Exercitando é a atividade de casa. Ok? Então, anotem aí, por favor. A atividade de hoje. Eu vou botar no chat, tia. A atividade de casa. Obrigada. 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 Não devia de casa. Então, olha só. Vem, vamos lá. Senta aí, Emily. Senta, Lucia, Caio. Olha só, como atividade de casa. Vamos lá. Emily. Então, olha só. Como atividade de casa, nós vamos ter de geografia a página 51, que é o exercitano. Certo? A página 54, quando ele vem falando sobre tempo e educação de trânsito. Tá? Vai fazer essa leitura de um texto que a gente já viu, de um assunto que a gente já estudou, para poder responder essa tabelinha que está aqui embaixo. Ok? Tá certo? Essa vai ser a atividade de casa de geografia. A de história vai ser a página do manual 42, 43 e 51 e caderno de atividades página 9. Ok? Certo? Sendo assim, o nosso livro de geografia, a gente finaliza ele hoje. O nosso manual de geografia, ele se finaliza hoje. E aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida com relação a esse assunto que a gente estudou hoje. E foi rapidinho, foi curtinho, né? E aí, vocês que estão em casa, têm alguma dúvida com relação ao assunto de hoje? Meia hora? Falta meia hora. Então, olha só. Semana que vem, relembrando, tá? Semana que vem, a gente vai fazer a revisão da gente, tá certo? Então, como a gente finalizou a geografia, vamos começar a história. A gente vai adiantar a história, tá bom? Abram aí o manual de história. Página 44. Página 44 de história. Professora? Oi. Bom dia. Bom dia, meu bem. Tô tirando uma dúvida. Essa página 52 e a 53, já foi realizada? Geografia, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá. 52 e 53 vai ser a de casa, a de hoje. Porque tá no chat 51 e 54 lá de casa. É, deixa eu olhar. 51. Ah, 54, né? Que tá no chat. 51, que começou exercitando. 52, 53 e 54, que é a de trânsito. Ok, obrigada. Viu? Nada, meu bem. Vou disponibilizar pra vocês aqui o de história, tá? O livro de história. Então, olha só, abram aí, por favor, história, página 44. Vamos, turminha. E só, abram aí, por favor. E só, abram aí, por favor. Viu, pum! E só, abram aí, por favor. Vou, pum. É, eu sakentei,inquir. Owner, Walkinghour. Máximio. Mais um só, abram aí. É, não, grandeza. Mais um só, abram aí, por favor. E só assim, tá? E deixa eu falar um prazer em geral. E de novo? Então, vamos lá. Então, página 44 de história, tá ok? Vamos lá. Ficava o quê? Aí diz assim, as sociedades indígenas e o seu tempo. Ficava o quê? 44 de história. Porque semana passada a gente viu o tempo da tecnologia, não foi? E hoje nós vamos estudar sobre as sociedades indígenas e o seu tempo. Porque nós estamos no capítulo quando diz que a história e o tempo de diferentes povos. O nosso capítulo, capítulo 2, ele fala sobre a história e o tempo de diferentes povos. Então, hoje nós vamos ver a sociedade indígena, tá? A sociedade indígena, vocês já devem ter visto em outros anos, porque na verdade a sociedade indígena, a gente vê, ó. Já há muito tempo, né? E a gente vem falando sobre os índios, sobre como é que eles vivem, não é? Tem. A comemoração do dia do índio, onde quando vocês são do maternal, geralmente pinta o rosto, não é? Sai com um coca, alguma coisa do tipo. Que lembre é a comunidade indígena. E aí, no texto, vem falando assim, Ita logo identificou que as comunidades indígenas representam povos que preservam sua cultura sem depender das tecnologias modernas. Porque a gente veio falando nas outras aulas sobre essa tecnologia, não é? E aqui ele me diz que os índios, eles preservam, não é? Vamos dizer assim, essa falta de tecnologia na vida deles. Embora, oi? 44 de história. Embora a gente sabe que já existem muitas tribos indígenas onde a tecnologia é presente, não é? Onde eles têm telefone, no caso celular, onde eles têm sinal de internet, tem até televisão. Então, em algumas tribos, a tecnologia chegou, mas tem algumas que são mais primitivas, mais conservadoras, e elas não aceitam, elas não têm a tecnologia presente na vida delas. E aí, diz assim, vem aí para cima, Caio, a historinha. E aí, eu estou te devendo uma leitura, não é? Vai, Caio. Professora. Professora, não põe como um livro, mas só que você está no internet. Marcos Leão quer a professora responder? Verdade, está lá, as pessoas estão em contato com a natureza, estão escondidas. Sem tanta correria. Vivem mais em contato com a natureza, sem tanta correria. Então, olha só. Aí diz assim, o Brasil conta com populações indígenas por todo o seu território. Os diversos povos indígenas organizam suas rotinas de formas diferentes. A professora Cláudia contou que na aldeia dos Guarani, localizada na cidade de Bertioga, as crianças têm uma rotina bem diferente daquelas que são de outras tribos. Elas também banham e brincam muito nos rios e aprendem sobre a natureza que é certa. Já na aldeia... Já na aldeia dos Guarani e ao Alapiti, esse dia em Xingu, as crianças costumam brincar na lama após a chuva. Então, olha só. Qual é o estresse aí no chat? Não é para estar digitando no chat, sem necessidade não, hein? Certo? Senão a gente perde a concentração, tá ok? Então, olha só. Quando ele fala aqui, não é? Que tem algumas tribos, não é? Que tem hábitos ainda... Eu acho que está sim. Aproveita e pede para encher. Encher? Encher. Encher. Está cortando. E é? Está no meio. Então, olha só. A gente sabe que algumas tribos ainda são muito tradicionais, tá? E acabam tendo uma rotina e hábitos ainda como os dos seus antepassados. Mas já tem algumas que têm rotinas diferentes, já são mais atualizadas, digamos assim. E aí, o que acontece? A maioria ainda das brincadeiras são brincadeiras ligadas à natureza, não é? Eles ainda acabam brincando muito com atividades relacionadas à natureza. Eu acho que é uma 45. 44, né? E aprendem a sobreviver também dessa natureza, né? Tirando seus alimentos, fazendo seus utensílios. Tirando a vida dos passagens para almoçar. Faz parte, né, Caia? É... Então, eles acabam tendo uma rotina muito diferente da nossa, não é? As crianças que moram na cidade e, quando têm a oportunidade de ir ao interior do Estado, já acham muito diferente a rotina que se tem lá, não é? Por quê? Porque muitas crianças que moram na cidade não sabem, não é de onde vem o leite, não sabem como é a rotina de um sítio, de uma fazenda, de pessoas que moram lá no interior do Estado. Bom, mas nem todas as crianças têm essa oportunidade, né? Então, olha só. Aí, nessas duas imagens, vem dizendo assim. Bora, Rian, bora, Arthur. Diz assim. Crianças indígenas da etnia Guarani na aldeia do Rio Silveira. O que é que você está fazendo? Porque eu estou indo para o recreio. Está na hora do recreio dele. Em 2019, oi? 2019. A gente vai ver que hora vai ser o nosso recreio. E a imagem ao lado diz assim. Crianças indígenas da etnia Guaraniapita, da aldeia Tatuari. Após forte chuva, elas estão brincando no bairro, brincando na lama. Essa foto foi tirada em 2018. E depois vão para o Rio, tomar banho, brincando no Rio, né? Na página 45. Veja aí, página 45. Para com isso, Rian. Acontece. Na página 45, diz assim. Eita, 45, é. Desculpa, página 45. Diz assim. Só um minutinho. Só um minutinho. Rapidinho, acho que, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então vamos lá, na página 45 ele diz assim Sabendo que a natureza faz parte da rotina dos indígenas Que outras atividades do dia a dia você acredita que eles pratiquem sem o uso da tecnologia moderna Como celulares ou janadeiras E aí? Baseando-se no que a gente leu na página anterior Pode ser, Héctor Pode ser E baseado E baseado na imagem que a gente viu Quais são? A gente está nessa questão aí Quais são algumas outras atividades que eles podem realizar sem o uso da tecnologia? Estão de escola Atividades, atividades Eu acho que a gente não entendeu a tarefa não Mas eu estou curioso Que mais? Que tipo de trabalho? Tipo colher Colher puta, cozinha Equalmente E a área não está com chiclete A área não está com chiclete A área não está com chiclete Aqui é o que? O que é o que? Vai no cabelo, na roupa Obrigado. Então, olha só, o que eles podem fazer lá na Trigo sem o uso da tecnologia? Eles podem, como você está falando, cozinhar, eles podem coçar, eles podem pescar, não é? São atividades que eles realizam no dia a dia. Hoje em dia a gente não pode, né? Pode o quê? Hoje em dia a gente não pode fazer essas coisas, né? Mas aí, aquelas tribos que são mais tradicionais, que não têm o uso cozinhar, que não têm o uso da tecnologia, ainda fazem muito essas atividades. Até mesmo algumas que têm já tecnologia, faz parte do dia a dia deles, da rotina deles. Então, olha só... Na cozinhar. Bom, aqui é outra coisa, aqui tem outra pessoa, né? Aí, olha só... Fora a sua, Alicia! Pescar. Volta ainda. Ainda demora um pouquinho até lá. Então, olha só... Na... 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 Na segunda questão, diz assim... Diz assim... Diz assim... A rotina das crianças indígenas é parecida com a da sua família? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Que é... Cozinhar tá certo, mas a gente não pesca, a gente não caça. A gente não toma banho no rio, só se for, né? Num rio, se for no interior. É... Aí diz assim... Na historinha... Lê pra mim, Emily. A historinha... Daqui, ó... Leia aí, por favor. Leia aí, por favor. Então, leia uns três. Pai! Espera aí, Messias! E aí? E aí? Aí está respondendo. Vai, Messias! Responda aí! Dita! A gente não tem muito o que ler Vai, Messias Lê aí Emily, deixa ele ler Vai, Messias, lê Mesmo Velhos 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 aos mais novos. Então, olha só. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que eles fazem a contagem do tempo também observando a natureza, observando o exastro e que os hábitos deles, costumes, as tradições, as atividades que eles realizam no dia a dia, todo o seu conhecimento é passado dos mais velhos para os mais novos. Bota aí. E essa aqui também? Vírgula. Aí, olha só. Se ele diz aqui que eles passam as tradições, as histórias, na verdade, dos mais velhos para os mais novos, eles estão usando que tipo de recurso? Ó, qual é o tipo de recurso que eu estou fazendo? Não é? Eles estão passando essas informações para os mais novos através da fala, da oralidade. não é? Eles estão falando, explicando como é que faz, como é que não faz e depois eles vão para a prática ensinar os mais velhos ou ensinar os mais novos a pescar, a cozinhar, a caçar, qual é o melhor horário, qual é a melhor estratégia para poder realizar cada atividade. para tirar a vida dos passarinhos. Se você apegar a vida dos passarinhos, não é, Caio? Mas olha só, ele mata o passarinho para poder se alimentar. Mas, filha, isso é o que é? Ele não fecha, ó. Ele não pega o peixe para poder comer também. Os passarinhos para eles é comum também. um refresco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouquinho. Vamos terminar essa página. Aí diz assim, Nessas comunidades, muitas coisas são feitas da mesma forma, como os antepassados faziam há muito tempo. Veja um exemplo abaixo. Então, olha só, ele está dizendo aí e mostrando que muitas atividades ainda são realizadas como realmente se fazia há muitos anos atrás. Nessa imagem aí, está dizendo assim, mulher indígena da etnia Kuyakuro preparando tapioca de mandioca brava na aldeia Ipatece, porque indígena do Xingu, Mato Grosso, a forma como ela faz tapioca é muito parecida com aquela que os seus antepassados faziam. Então, olha só, provavelmente, pelo que a gente leu, rapidinho. Então, essa técnica que ela está usando aí para fazer a tapioca, provavelmente é muito parecida com a técnica que os seus antepassados, que a avó dela, que a bisavó e a mãe, na verdade, na sequência, que a mãe, que a avó e que a bisavó faziam. Eu acho que tem algumas diferenças, porque naquela época não tinha, por exemplo, panelas de alumínio. Provavelmente eram panelas de barro. Ah, depois, daqui a pouquinho. Hoje, agora, não vai no banheiro. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Obrigada. Obrigada. Algumas coisas podem estar diferentes, mas, no geral, era essa a técnica que eles usavam, que elas usavam há muitos anos atrás. Na terceira questão, que é uma questão só falada, diz assim, quais elementos da cultura indígena você conhece? Com relação à cultura indígena, o que é que vocês conhecem? No que já estudaram, não só hoje, mas no que já viram também em televisão, em documentário, em filmes. E aí? Alguém de casa, diz aí para mim, por favor. Então, olha só. São 8h34, certo? A gente vai fazer o nosso lanche agora. E depois do lanche a gente volta.